Olá, tudo bem? Você ligou para JTurismo. Digite 1 para falar com a nossa loja. Digite 2 para o financeiro. Digite 3 para experimento ou intercâmbio. Ou aguarde para ser atendido. A sua ligação é muito importante para nós. Oi, eu vou te dar um conselho. Busque sempre o lado doce da vida, porque doçura nunca é demais. E nós da Confeitaria Amor e Doçura estamos sempre buscando conhecimento e criatividade para fazer a sua vida muito mais feliz. E para comemorar as datas mais importantes do ano, conte sempre com a gente. Seja bem-vindo ao nosso mundo doce, porque confeitar é um jeito diferente de amar. Amor e Doçura, em Ribeirão Preto, São Paulo. A gente é força, a gente é luz, é bondade, é amor, é empatia, é solidariedade, é sabedoria. A gente é união, a gente é vitória, a gente é amor. E o amor vence tudo. Esta é uma homenagem do Laboratório Vida e Luz para todos os nossos clientes. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!